Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Aproveitando esse dia mais tranquilo, né? Confronto contra o Raios, o Liano, naturalmente, é mais leve, podemos dizer assim. Eu nos abro brecha pra gente falar sobre algo que a gente gosta de falar muito aqui nesse canal, que é tática. E desde que o técnico Kuka chegou, ele tem essa formação tática, base. Vocês percebem que eu nem botei o nome dos jogadores, porque não é sobre os jogadores. Em algum momento a gente vai até colocar, mas é sobre a formação tática. Porque ele parte de um 4-2-2-2, que é muito interessante, é uma formação muito tradicional do futebol brasileiro, que acabou se perdendo, mas acho que é uma formação que proporciona os jogadores terem muita liberdade, que proporciona os jogadores se movimentarem, gerarem superioridade numérica na zona da bola, construírem sempre mais próximos e até confundida com a marcação do adversário. O Kuka foi pra um 4-3-3 em alguns momentos? Foi. O Kuka foi pra um 3-5-2 em alguns momentos? Foi. Isso é inegável. O Kuka até agora optou por várias formações táticas do Atlético, pensando em encontrar o esquema ideal, ou até mesmo nessa questão do Kuka se definir um estrategista, né? Que é, basicamente, você ter um esquema ideal pra cada confronto, você ter um esquema ideal pra cada contexto. Não dá pra botar um jogo contra o Raio Zuliano no mesmo patamar do que um jogo contra o Flamengo. Isso interfere naturalmente na formação tática da equipe. Isso interfere naturalmente na concepção de ocupação de espaço. Porque, por exemplo, contra o Flamengo, talvez faça mais sentido a gente ter três zagueiros. Porque você vai ter que proteger mais uma zona perto da toalha contra o Raio Zuliano. Três zagueiros fazem sentido? Até podem fazer. Mas por outros motivos. E a gente vai falar sobre um esquema que eu pensei, refleti, tentei entender pontos fortes e pontos fracos de todos os esquemas. E eu vou tentar trazer pra vocês porque eu acredito que esse esquema seja o melhor. E eu vou levar em consideração liberdade, potencializar os principais jogadores, evitar que os nossos problemas sejam agravados, tá? Beleza? Ponto. Hoje, qual é o grande problema do time do Atlético? Hoje, qual é a grande questão do time do Atlético? A falta de gol, a falta de efetividade de Agustin Canobi. É Agustin Canobi que, na teoria, é um ponta pela direita. Quando ele joga nesse 4-4-2-2, 4-2-2-2, ele se movimenta muito por dentro, como se fosse um segundo atacante. Alguns momentos pela esquerda, outros momentos pela direita. Enfim, é um Canobi com muita liberdade pra se movimentar. Mas a impressão que fica é que é um Canobi que desperdiça muitas oportunidades pro Atlético. Um Canobi que acaba sendo um ponto até de trava do Atlético. Que o Atlético, naturalmente, poderia produzir muito mais se não tivesse o Canobi no time titular. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar o Canobi do time titular. Beleza? Então, eu acho que a gente parte de tentar resolver o primeiro problema. Beleza. Sem Canobi no time titular. A gente tem outro ponta ou outro segundo atacante que ocupa essa vaga com tranquilidade? Ainda não. A gente ainda não tem essa peça. Então, a gente vai pra um caminho que é... A gente não vai jogar com ponto. Se o Atlético não tem um ponto de efetividade, a gente não vai jogar com ponto. Isso vai gerar uma série de mudanças no sistema. Porque a gente vai pegar... Uma peça do meio campo. Vai trazer pra cá. Vai trazer pra cá. E vai trazer para cá. Porque eu considero esse o melhor esquema possível pro Atlético. Primeiro de tudo, três zagueiros. Eu acho que te entrega uma sustentação defensiva que vem sendo uma das principais características desse trabalho do Cuca até agora. Trabalho do Cuca e até mesmo o trabalho do Osório. Vinha fazendo com que o Atlético voltasse a ter uma defesa segura depois de muito tempo. São 31 finalizações, se eu não me engano, pro Atlético sofrer um gol na Aracuca. Um número muito expressivo. E eu acho que a gente vive um momento onde vários dos nossos zagueiros estão muito bem. Pedro Henrique, muito bem. Tiago Heleno, muito bem. Kaique, muito bem. O Pedro Henrique, muito bem. Exagero. Mas Tiago, muito bem. Kaique, muito bem. Engamarra, bem. E o Pedro Henrique ali entre altos e baixos. Então, eu acho que até pra você ter essa defesa, que no início de campeonato brasileiro possa te garantir ganhar de 1 a 0, possa te garantir baliza 0, eu acho que é muito importante. Sabe? E além de tudo, você tem uma saída de bola mais sustentada. Você tem mais linhas de passe. Se você quiser fazer essa saída 3 mais 2 aqui, 3 zagueiros e 2 volantes, você tem. Se você quiser baixar os laterais pra fazer a saída a partir deles, você tem também. Então, assim, eu acho que os 3 zagueiros te dão uma sustentação legal. Lembra que a gente falou que a gente ia jogar sem ponta? O que que é o ponta? É basicamente o cara que ataca o corredor lateral pela zona ofensiva. É o jogador que sai do lado ou busca o fundo. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu botar aqui. Ai, caramba. Quero botar o mouse aqui. Ou busca o fundo, a profundidade, ou busca trazer esse jogo pra dentro. Mas sempre vindo de fora pra dentro. Tanto pela esquerda quanto pela direita. Beleza, Thiago. A gente não tem um ponta que faça essa jogada. Por isso que eu gosto de você ter esquível. Que vem jogando muito bem, com mais liberdade pra atacar. Ele é o Godoy. Que não vem jogando tão bem, mas é uma expectativa que melhore. Como esse jogador de frente quando o Atlético tiver a bola. Óbvio que em alguns momentos eles vão ter responsabilidades defensivas. Mas esses jogadores eles vão ter muita liberdade pra atacar. Pro Atlético poder ter essa jogada lateral pelos lados ofensivos. Pela amplitude ofensiva do campo. E acho que são dois jogadores que naturalmente entregam até mais do que os nossos pontos. Levando em consideração tudo que a gente viu, por exemplo, no jogo contra o Esportivo Ameliano. Foram três assistências desses dois jogadores. Beleza? Então assim, você tem uma sustentação defensiva melhor. E você tem ali dois jogadores que te entregam profundidade. Capacidade de associação. Jogo muito forte pelos lados. O grande ponto é... Quando você tem três zagueiros e dois alas. Você costuma jogar no 3-5-2. Ou seja, você tem dois atacantes. E você tem três jogadores no meio. Só que eu acho que é muito importante, pensando num Atlético protagonista. Você controlar jogos. Você ter a posse de bola. Não sei se vai ser uma proposta em todos os momentos do Cuca. Se for um jogo mais reativo. Você baixa Godoy. Você baixa Esquivel. Você fecha a entrada da área com os volantes. Você abre seus meias. E você recua. Ou mais estranho. Você pode ter esse jogo... Você pode ter esse jogo reativo sem o menor problema. Mas você querendo ter um jogo mais propositivo, o que você faz? Você bota dois na base da jogada para ajudar nessa saída de bola. Esses dois volantes aqui. E você tem dois jogadores entre linha com muita capacidade criativa. E o Atlético dificilmente vai ter inferioridade numérica numa zona central. Porque é uma zona que os times costumam ter no máximo quatro jogadores ali. É muito improvável você pegar um time que tenha mais de quatro jogadores por ali. Então, olha as vantagens. Você vai ter dois jogadores mais efetivos pelo lado. Você vai ter três zagueiros te dando mais sustentação defensiva. Você pode ter um jogo reativo contra um jogo propositivo. E você vai ter superioridade numérica por dentro. Então, basicamente, todo o seu campo está coberto. Ainda mais sabendo quem são esses dois jogadores. Zapele e Christian. Se você for parar para pensar, você vai ter uma linha de quatro atrás do seu centroavante. Que é uma linha que vai te entregar muita capacidade de criar chances. Que é essa linha aqui de esquiveu, Zapele, Christian e Godoy. Até mais perigo, até mais sensações de perigo, né? Que se você tivesse, por exemplo, Carnobie e Coelho. Aí você vai ter uma estranha aqui. Primeiro, sendo um cara que vai receber essas bolas desses quatro jogadores. E sendo um jogador que se movimenta, abre espaço, enfim. Gera superioridade numérica quando tiver que gerar. Mas o argumento é basicamente esse. Você defende melhor. Você pode defender com mais gente. Você consegue garantir baliza zero. Você tem jogada pelos lados com muita força. E você tem superioridade numérica por dentro. Acho que nenhum outro esquema te oferece tantas possibilidades. Ah, Thiago, mas o Carnobie não pode ser um desses caras por dentro? Até pode, mas entra na limitação do Carnobie. De ser um jogador que não joga bem em espaço largo, imagina em espaço curto. Então, um jogador que acaba tendo ali menos possibilidades. É o meu esquema favorito? Ah, Thiago, mas se a gente quiser jogar com o time reserva, a gente pode jogar com esse esquema? Pode, pô. Vou montar um time meio reserva aqui, meio titular. Time misto aqui pra... Pro pessoal entender que não é algo exclusivo do time titular. Você pode ter Léo Link. Você pode ter... Três zagueiros aqui. Vamos pensar. Caique, Pedro e Gamarra. A gente não tem tantos zagueiros, né? Então, assim, natural que você tenha que revezar. Aí, pô, Filipinho por dentro. Aí você pode ter o Gumoura aqui dando sustentação. Você tem Coelho por um lado. Você tem Godoy do outro. Você tem Fernando do outro. Ou seja, dois pontos de muito apoio também. Aí você tem Pablo de centroavante. Aí você pode ter Benítez e Canóbio, por exemplo. Os dois por dentro. Ou Benítez e Alex Santana. Ou Benítez e Jader. Então, assim, você pode mudar as peças e manter esse esquema. Então, eu queria trazer essa ideia, né? Não é, porra, o Atlético vai passar a jogar assim. Mas é uma ideia que eu acho que encaixa muito bem no esquema do Atlético. Resolve, pelo menos, temporariamente a questão da ponta. Acho que a gente não deve sobreviver uma temporada inteira sem ponta. Acho que te entrega sustentação defensiva. Acho que te entrega muita força por dentro. Que é um setor que eu acho que o Atlético tem muito valor ali. Jogando com esses quatro homens. E te permite criar bastante para o seu atacante. Então, acho que cobre todas as demandas possíveis para esse time do Atlético. Valeu? Tamo junto, é nóis.